Oi, oi gatinhos e gatinhas encapetados, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gatinhos e gatinhas, no videozinho de hoje eu estarei expandindo para vocês 5 gravadores nunca vistos na temática Halloween e eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E agora, sem mais alongas e enrolações, vamos começar. Bom gente, então, eu pesquisei e esses gravadores são nunca vistos, mas caso forem vistos, comentem aqui embaixo. Bom, o link da paixinha com os gravadores e as fotos vão estar na descrição e é uma paixinha do Google Drive, tá bom gente? Bom gente, a paixinha é essa daqui, tá escrito Halloween Gravadores, depois eu vou colocar meu nome aqui, né, com os créditos, mas enfim. Bom, como eu disse, são 5 gravadores e vamos lá, né? Bom, o primeiro gravador é o gravador de abóbora e coração, o segundo é o gravador de fantasma e coração, que é esse daqui que eu tô usando. O próximo é o gravador de teia e coração, o próximo é teia e laço e o próximo é tinteiro e aranha. Bom, então, agora eu vou mostrar pra vocês as fotos e enfim. Bom gente, minhas cheias tão conversando, então ignorem as barodas. Mas enfim, bom, o primeiro gravador que é o gravador de abóbora e coração, ele é assim, a abóbora é o ícone principal, tá bom? Essa abóborazinha aqui, eu coloquei um negocinho branco nela, mas coloquei super clarinho. Então parece que nem tá com efeito ou algo assim, mas enfim. Bom, os botões são assim, branquinhos. E o pincel, esse coraçãozinho aqui, laranjinha, com esse lacinho, meio que amarelado por cima, igual a abóbora. E ele fica assim quando ele está gravando. O ícone inteiro com aranha, ele é assim, ele eu não gostei muito, porque como é na temática Halloween, tinha que ter uma coisa de Halloween, tipo, bem, sabe, bem explícita, tipo, que tem abóbora e tudo mais. Nesse aranha ficou com o pincel e ficou muito clarinha, mas enfim. Mas bom, o ícone principal é esse tinteiro aqui, olha, que tá com esse lacinho aqui, e ele é um pouquinho branco. Não, tipo, muito, mas enfim. Os pincéis são brancos, e o pincel, gente, os botões são brancos, enfim, perdão. E o pincel é essa aranhazinha aqui, com esse lacinho também. E ele fica assim quando ele está gravando. Bom, de teia com laço, ele é assim, tá bom? Eu esqueci de fazer com os emojis de vela e de faca, né, que é uma coisa que muitas pessoas usam pra identificar o Halloween, assim, no mundo e o tela. Esses emojis e também de vampiro, de bruxa. Só que eu acabei esquecendo, mas tudo bem, eu acho que foi até que bonitinho os gravadores. Mas bom, de teia, ele é assim, tá bom? A teia é o ícone principal, os botões são brancos, e o pincel é esse lacinho roxinho aqui, e ele fica assim quando ele está gravando. Vou de teia com coração, que foi um dos meus favoritos, porque ele ficou muito lindo. Ele é assim, tá bom? Olha, a teia, ela é metade preta e metade rosa, choque, né? Os botões são brancinhos, e sério, eu deixei os botões assim, porque pra mim tá mil vezes melhor do que os botões modificados e tudo mais, e os botões modificados que eu tava fazendo, nem não tava ficando bom. Eu fiz, tipo, metade rosa e metade preta os botões, e fica horroroso, então eu deixei assim mesmo. Mas enfim, e o coração, gente, ele é assim, olha, ele é um rosa bem choque, e tem essa teia de arinha assim em cima dele, e ele fica assim quando ele está gravando. E o de fantasminha, ele é assim, tá bom? O fantasminha é o ícone principal, ele é laranjinha, claro, e ele tem esse lacinho laranja, os botões são brancos, e o pincel, gente, ele é assim, olha, ele é aquele coraçãozinho, é aquele coraçãozinho assim, tudo mais, igual do outro gravador, e ele tem esse outro coração assim por cima, e fica dois corações, mas enfim, gente, e ele fica assim quando ele está gravando, e é. Mas bom, meus anjinhos, eu espero que vocês tenham gostado de todos os gravadores, e que vocês possam utilizar, e enfim, se vocês quiserem disponibilizar, pode disponibilizar, é só deixar os créditos, que inclusive eu ficaria muito feliz. Mas enfim, um grande beijo no coraçãozinho de vocês, muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!